Oi gente, tudo bem? Sabe o que é isso aqui? Ervilha congelada. Sabe por que eu quis ensinar? Eu vejo que tem muita gente que não conhece essa ervilha ainda, tá? Tá acostumada com a ervilha em conserva, que é completamente diferente, gente, no sabor, sabe? Às vezes você fala, ah, eu não gosto de ervilha, por quê? Porque sempre comeu errado, sempre comeu a ervilha de latinha. Essa daqui é outro sabor, não parece nem que é a mesma ervilha. Quero até mostrar pra vocês, olha aqui a diferença, olha aqui. Gente, essa daqui, ó só, tirei da latinha, já tava com tudo isso aqui na latinha, eu só abri a latinha e coloquei. Olha a diferença, estão vendo? Olha a cor dessa ervilha e olha a cor dessa daqui congelada. Gente, então o que eu quero falar pra vocês? O sabor é completamente diferente. Gente, pra você que fala que não gosta de ervilha, eu desafio você a comer essa daqui pra depois me falar se você não gosta de ervilha. Então, gente, para de torcer o nariz pra ervilha, hein? Ou você que gosta também, não tem problema. Mas eu desafio. Faça, ó, deixei até aqui pra vocês. Olha aqui, ela vende na geladeira do mercado. Ó, tô fazendo propaganda aqui, hein? Ó, Seara, se quiser mandar aqui um agrado, pode mandar, fazendo propaganda aqui. Mas por que que eu deixei? Quis mostrar pra vocês. Essa que é a ervilha congelada, tá? Ela é congelada, tá lá na geladeira do mercado. Então, estão vendo? O que que nós vamos fazer agora? Primeira coisa, deixa eu já cortar essa daqui. E vou colocar aqui, gente. Aqui, o que que eu já tenho? Uma água fervendo. O que que eu já vou colocar nessa água? Já vou dar uma salgadinha aqui nessa água pra pegar sal na nossa ervilha. E o que que eu vou colocar agora? Vou tirar do saquinho, vou colocá-la aqui e vou deixar ela aqui cozinhando, gente, por 3 minutinhos. Só o tempo dela dar uma descongelada, porque depois nós vamos terminar na panela. Então, vou deixar aqui 3 minutinhos. Ó, então vamos contar, vamos deixar 3 minutinhos. E o que que é o segredo pra ela continuar verdinha assim? A hora que a gente escorrer, nós vamos passar debaixo da água, tá? Ali embaixo da torneira, debaixo da água, embaixo da torneira, até ela esfriar. Pra parar o cozimento dela, tá bom? 3 minutinhos, vamos depois passar água nela, até ela esfriar. Vamos escorrer aqui a nossa ervilha. E bastante água pra ela esfriar, gente. O que que nós vamos colocar aqui agora? Vamos colocar manteiga. Se não gostar de manteiga, pode fazer com azeite. Se não quiser fazer com azeite, nem com manteiga, usa o óleo que você tá acostumado. Mas com a manteiga dá um tchan, hein, gente? Vou colocar um fiozinho de azeite pra não queimar a nossa manteiga. E aqui, gente, tem alho laminado. Eu dei uma laminada aqui no alho. Agora, gente, vamos deixar o alho dar uma douradinha aqui. Na manteiga, paciência, vamos deixar ele dar uma douradinha. Nosso alho já tá no ponto. Agora vamos colocar... Olha que linda, gente. Olha que colorido a nossa ervilha. Olha a cor dela. Ó. Mais uma pitadinha de sal, porque com certeza saiu o sal. Não tá tudo aqui. Ficou um pouco, mas não deve tá tudo aí. E uma pimentinha do reino. Quem não gostar de pimenta, não coloca. E agora, gente, nós vamos deixar ela aqui por três minutinhos. Pode até contar aí no relógio. Três minutinhos. E ela já vai tá no ponto. Ó. Já tá no ponto. Três minutinhos. Não precisa passar, porque o gostoso é ela ficar assim durinha. Al dente. Se você gostar mais, deixa mais. Mas não precisa, gente. Não passa, não. Deixa assim que fica mais saborosa. Então, vamos lá. Deixa eu colocar ali na travessa. Isso aqui eu faço questão de provar, hein, gente? Olha que lindo que fica. Eita, delícia, hein? Oh, coisa boa. Alho que eu amo. Gente, é bom demais. Pelo amor de Deus. Vocês têm que provar. E voltar aqui pra me falar, Wilza, você tinha toda a razão. Eu não conhecia ervilha de verdade. Isso é ervilha de verdade, gente. Ó. Vocês têm que provar. Tem que provar. E me falar. Falar. Ah, você tinha toda a razão. É água e vinho. Não dá pra comparar o sabor. Deixa eu achar outro. Olha aqui. Olha a cor, gente. Vem cá, Pedro. Vem cá. Vamos mostrar. Gente, tem comparação? Olha aí se tem comparação. Não tem comparação. Não tem. Entendeu? Ah, mas depois dessa, olha. Se nem você comer essa ervilha maravilhosa. Eu mereço seu like. Não vai embora, não. Desce aqui agora, ó. Já deixa o like e faz sua inscrição. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Deixa aquele comentário que eu amo responder vocês. Amo bater papo com vocês. Algumas pessoas, eu já fico esperando, que eu já sei que vai estar aqui comigo. Já fico lá falando. E sinto falta de algumas pessoas quando não deixam comentário. Tá bom? Amo estar aqui com vocês. Um beijo. Até a próxima receita. Tchau, tchau.